. Pelo que ela fala, ela é escrava do marido dela. Machismo. Eu não aceitei ninguém destruir a minha pessoa. Parece que ela não pensa, não. Vive eu que sou feia e morra quem não tem amor. Tá bom? A lima do vapor. A lima é a dor. A lima é a dor.